Olá, no programa Nossa Saúde de hoje vamos falar sobre câncer de boca. O Inca, Instituto Nacional de Câncer, prevê mais de 15 mil novos casos da doença somente neste ano no Brasil. A maioria em homens. Vamos conhecer os principais sintomas desse tipo de câncer, quais os fatores de risco e como se prevenir. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! E a nossa entrevistada é a cirurgiã-dentista Liliane Janete Grando, doutora em Estomatologia, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Ambulatório de Estomatologia do Hospital Universitário de Florianópolis. Doutora Liliane, um prazer em receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. Obrigada, Rafaela. Gostaria de agradecer a você e a equipe de produção desse programa, agradecer à Televisão da Assembleia Legislativa pela oportunidade de nos dar esse espaço para falar sobre o nosso trabalho. Maravilha. E para começar, quais são os tipos de câncer na região da boca? Bom, eu sou dentista, então como dentista eu vou falar dos cânceres que são da minha área de atuação. Os cânceres são divididos em dois grandes grupos. Os cânceres de lábio, que tem mais a ver com exposição solar, e os cânceres introrais, dentro da boca, que tem mais a ver com tabagismo e com etilismo. Então esses são os dois grandes grupos que nós, estomatologistas, que é uma especialidade da odontologia, trabalhamos. E quais são, desses que você falou, quais são os cânceres mais comuns? Olha, infelizmente, a gente tem que dizer que os cânceres, aqui na região sul do Brasil, os cânceres de lábio são bastante comuns, tá? Principalmente porque nós temos muitos pescadores, pacientes que trabalham em agricultura, expostos cronicamente ao sol, e temos os introrais porque a população do sul do Brasil, não só do sul do Brasil, mas do Brasil como um todo, fuma e bebe bastante, principalmente em épocas de pandemia, né? Mas dentro da boca, a localização mais importante é a região de língua e assoalho bucal. O que é o assoalho bucal? É o chão da boca, é a parte onde a língua está apoiada. São os cânceres de comportamento mais agressivos, que mais trazem repercussões para o paciente. Doutora, você já falou aí um pouquinho sobre o álcool, sobre o cigarro, sobre o sol, né? E quais são outros fatores de risco para o câncer de boca? Bom, só complementando a minha resposta anterior, eu queria chamar a atenção que a população do sul do Brasil, ela tem a pele muito clara em função da etnia de origem germânica, italiana, portuguesa, e isso facilita muito, principalmente os cânceres associados ao sol na região de lábios, né? Então, pacientes que se expõem cronicamente ao sol, seja por profissão, seja por hábitos de vida, e que tem a pele bastante clara, né? Bom, radiação solar é extremamente importante, nós temos aqui na nossa cabeça um buraco na camada de ozônio, né? Nós sabemos isso, com todos os problemas globais do meio ambiente, tende a se agravar. Intrauralmente, sem dúvida nenhuma, o tabagismo, que é o consumo de cigarros, na verdade, cigarro e outras formas de uso de tabaco, como palheiros, cachimbo, charuto, o hábito de mascar o fumo também, principalmente se associado ao consumo de bebida alcoólica, com destaque para os destilados, e vamos falar, no Brasil, como a cachaça, mas também o uísque, vódica, seria os principais fatores. Mas nós não podemos esquecer dos vírus que têm potencial oncológico ou oncogênico, como os HPVs, o vírus do papiloma humano. O vírus do papiloma humano apresenta uma grande família de vírus, no entanto, alguns desses vírus têm um comportamento agressivo ao ser humano capaz de desenvolver câncer. Isso vale para a região de colo de útero, então a ginecologia já há tempo trabalha com esses HPVs na região de colo de útero, mas também temos visto um crescimento bastante importante do papel desses vírus em cavidade bucal. Na região de orofaringe, que compete mais ao diagnóstico da otorrinolaringologia, também esses vírus são bastante observados. E a predisposição genética, não podemos esquecer. Existem famílias que vários membros da família têm uma predisposição ao desenvolvimento de lesões malignas, isso é preocupante, isso também tem que ser um alerta para que o paciente fique atento. Se várias pessoas na sua família têm algum histórico de câncer, não necessariamente em boca, ele tem que ficar mais atento à possibilidade dele também ter essa alteração. Acho que esses são os fatores mais importantes. Vamos falar especificamente um pouquinho sobre a questão do sol, porque a gente é acostumado a pegar sol, e aí você pega o sol porque você não vê na hora o efeito maligno, não tem problema nenhum que nada me acontece. Então, só lembrando e frisando e reforçando que é um efeito cumulativo, né, doutor? É ao longo de anos. Então, quer dizer, é lá na frente que a gente vai ter um resultado de um câncer, por exemplo, ou de algum problema, algum outro problema. Tanto para o câncer de lábio quanto para o câncer introral, a exposição crônica, que a gente chama, ou seja, por muitos anos, de forma repetida, sem nenhuma proteção, são fundamentais. Então, a importância de usar protetor facial e protetor labial, certo? Isso com fator de proteção alto, de preferência 60, acima de 30. Mas hoje nós já temos no mercado protetores que vão até 60 ou mais, que devem ser os preferidos. Sempre a questão da exposição com proteção, com chapéu de abalarga, com boné, ou com guarda-sol na praia. E a hidratação dos lábios durante a noite, né, para, digamos assim, para melhorar o ressecamento e a agressão que os lábios sofreram durante o dia, para o período da noite houver um restabelecimento dessas células. Para o câncer introral, nós temos que entender que muitas pessoas fumam muito. Nós estamos aqui falando de pacientes que fumam há mais de 25, 30 anos, mais de um pacote de cigarros por dia, mais de uma carteira de cigarro dia. Então, uma carteira de cigarro tem 20 cigarros. Então, tem pacientes que fumam três carteiras dias, ou seja, 60 cigarros dia. E o álcool, o consumo de bebida alcoólica, também de uma maneira crônica. Então, nós sabemos que muitos pacientes têm o hábito de fumar e beber de forma concomitante. Nós mesmo, população de uma maneira geral, tem muito o hábito de tomar uma cervejinha e fumar um cigarro junto, no momento de descontração. Então, nós temos que entender que o tabagismo e o etilismo, eles são, eles potencializam um ao outro. Ou seja, se a pessoa só fumar, é um problema sério. Se a pessoa só beber, é um problema sério. Mas se os dois hábitos forem colocados juntos, isso potencializa, aumenta muito as chances desse paciente fazer um câncer de boca. É importante também nós destacarmos que o acesso dos pacientes aos serviços de saúde é importante. De uma maneira geral, o que nós observamos? Que a maioria dos pacientes que têm câncer de boca são pacientes que não vão frequentemente ao dentista, não vão frequentemente à unidade básica de saúde, ou seja, no seu dentista privado. São mais descuidados com seus autocuidados de escovação dental, de uso de uma pasta de qualidade, de um fio dental. Então, apesar da higiene não ser um fator de risco para o câncer, ela demonstra um perfil do paciente. Um perfil de falta de autocuidado é com a sua boca, com os seus cuidados bucais, né? Então, isso é bem importante de salientar. E como é que a pessoa pode perceber que ela está com um sintoma que pode vir a ser um câncer de boca? Quais são os sinais? Qual é o alerta? Eu gostaria de ter uma resposta muito direta para ti, que seria quando doer. Só que, infelizmente, o câncer de boca nos seus estágios iniciais, ele não dói. Ele só vai doer nos estágios mais avançados. E isso representa um grande problema. Porque, volta a dizer, se ele doer, se incomodar-se desde o início, logo o paciente ia procurar auxílio. Mas isso não é uma verdade. O câncer só vai doer nos estágios avançados. Então, vamos lá. O que o paciente deve saber? O paciente deve conhecer a sua boca. Deve ir no espelho, olhar a condição dos seus dentes, botar a língua para fora, analisar a parte interna dos lábios, das bochechas. O céu da boca é mais difícil de ver, certo? Mas até uma parte a gente consegue ver. A garganta, então, a pessoa tem que se conhecer. Nós não temos que só saber, ah, eu tenho um dente do lado direito superior que é tortinho. Não, nós temos que saber se nós temos alguma alteração da normalidade. Por quê? Porque eu só reconheço facilmente o que está errado ou diferente se eu conheço o que é o meu normal. Então, assim como o câncer de mama depende muito do diagnóstico da mulher, de se autoexaminar, de se palpar e ver se aparece algum nódulo, alguma coisa, a mesma coisa vale para a boca. Alterações de cor, principalmente manchas brancas e vermelhas, que não estão associadas a mordidas, que não estão associadas a próteses mal adaptadas, ou seja, que não tem um motivo fácil de identificar. Essas lesões não doem, normalmente, volto a insistir, elas não doem. Então, é a observação do paciente que leva ele a procurar um profissional. O cirurgião dentista, ele tem condições de avaliar, e é interessante ressaltar, Rafaela, que a maioria dos cânceres de boca não dão de uma hora para a outra. Eles são evoluções de quadros benignos, alterados, porém que se mantém. Então, é como se a insistência do erro, né? O paciente tem uma alteração, ele tem um quadro benigno, ele continua fumando, continua bebendo, ou continua se expondo ao sol sem procurar auxílio, e aquela lesão pode passar anos absolutamente benigna, assintomática, até a hora que deixa de ser. Então, é importante, observou uma mancha, uma alteração, um caroço, uma íngua no pescoço, ou um machucado que não doa, porque a maioria dos machucados que a gente tem em boca dói, mas um machucado que não doa, ele tem que ligar um alerta, tem que ligar uma lâmpadazinha e dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, eu tenho que procurar o cirurgião dentista. Então, os cirurgiões dentistas têm preparo para fazer o diagnóstico clínico das lesões orais potencialmente malignas, ou seja, das lesões que podem evoluir para câncer, e têm condições de avaliar se aquelas lesões têm mais a ver com o tabagismo, com o etilismo, com os dois juntos, com a radiação solar, então precisa de ajuda profissional, sim. É, se conhecer, então, é o menor sinal de qualquer problema, ferida, mancha, não achar que está tudo certo. Caroço, bolinhas, caroço no pescoço. Dificuldade de engolir também, né? Sim, aí nós vamos para os cânceres que estão localizados mais lá na região posterior, né? Dificuldade de fala, por exemplo, tem um machucado na minha boca que não dói, mas ele não deixa que eu fale direito, eu estou falando um pouco diferente, ou estou com uma dificuldade de engolir, ou estou sentindo que a garganta parece que está mais fechada. Então, as funções orais, né, que a gente tem de fala, de deglutição, de mastigação, quando alteradas por alguma coisa que ele vê que é diferente, podem ser manifestações bem precoces, né, de um câncer que esteja se instalando. E aí, reforçando que quanto mais cedo procurar um médico, quanto mais cedo diagnosticar um câncer, mais fácil é a cura, né? Com certeza. A maioria dos diagnósticos no Brasil, não só no Brasil, mas vamos falar da nossa realidade, né, são tardios. O que significa isso? Significa que quando o paciente nos procura, ele já tem aquele problema há vários meses, ele já tem consequências da presença daquele problema, seja não conseguir falar direito, não conseguir mastigar, não conseguir deglutir direito, seja aquela mancha que era pequenininha, já ficou grande, seja aquele caroço que era pequenininho, agora já está grande, já está palpável, ele já consegue sentir bem a presença, ou outra pessoa já observa, como as lesões de lábio e essas ínguas no pescoço, alguém já diz, não, tem uma mancha no teu lábio, tem alguma coisa no teu lábio, vai ver o que é isso, ou não, tem uma bola no teu pescoço. Isso é diagnóstico tardio, ou seja, a lesão já instalada. E isso traz N problemas para o tratamento e para a sobrevida do paciente com qualidade, que é o que a gente quer, né? Que os pacientes vivam, mas vivam bem, após a sua sobrevivência ao câncer. O autoexame, Rafaela, é fundamental. O autoexame é fundamental. O autoexame é fundamental, né? Fica aí o recado. Você falou em tratamento, a gente vai fazer agora uma pausa, na sequência a gente volta então para falar sobre os tratamentos para os cânceres de boca e vamos falar também sobre prevenção, que é fundamental. A gente faz uma pausa e volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente continua aqui o nosso bate-papo, hoje falando sobre cânceres de boca. Doutora Liliane, o câncer de boca é mais prevalente no homem. Por quê? Então vamos lá. Comparativamente entre homens e mulheres, a gente diz que mais ou menos a cada três homens uma mulher é afetada, ou seja, isso ainda, esta doença ainda é mais comum em homens brancos de classe social mais baixa, digamos assim, que não tem uma assistência de saúde regular ou que não procuram assistência de saúde regular e que fumam muito, chegando na faixa dos seus 40, 50 anos, acumulando ao longo da sua vida mais de 25, 30 ou às vezes 40 anos de tabagismo ininterrupto ou com pequenas pausas. E a faixa etária, você falou em torno de 40 anos, é isso? Acima dos 40 anos. Na verdade, a faixa etária serve tanto para mulheres quanto para homens acima dos 40 anos, ok? Só que o que nós observamos na sociedade nossa? Nós observamos que a maioria das mulheres não bebe, não ingere bebida alcoólica por tanto tempo quanto os homens. Então, os homens consomem bebida alcoólica por mais tempo ao longo da sua vida. Já o tabagismo é mais ou menos parecido, tanto homens quanto mulheres, eles geralmente começam a fumar na adolescência ou na fase de adulto jovem, então tem estudos que mostram que tanto meninos quanto meninas em torno dos 13 anos começam a fumar, então quando ele tiver 43 anos, ele vai ter 30 anos de tabagismo. Muitos pacientes falam assim, não doutor, eu parei de fumar há um mês, parei de fumar há um ano. Como os efeitos do tabagismo e do etilismo, principalmente se juntos, são cumulativos, ou sol, o que interessa? Não interessa se ele parou um mês, parou há um ano, o que interessa é que ele fumou, bebeu ou se expôs ao sol durante muito tempo, de uma maneira quase que contínua. Agora, durante a pandemia, as pessoas estão bebendo mais, estão fumando mais, quais os reflexos disso? Ou seja, vai agravar ainda mais a situação que já é preocupante. É, todos os problemas sociais advindos da pandemia, que afetaram todas as pessoas de uma maneira direta ou indireta, todos os serviços de saúde também, são bastante preocupantes, bastante importantes. A gente que trabalha com câncer tem observado que os diagnósticos estão mais tardios ainda, pela dificuldade das pessoas em acessar os serviços de saúde, muitas vezes por quê? Porque os profissionais estão doentes também, ou porque alguém da família está doente, ou porque se eles vêm do interior, o transporte, o motorista da van ou da ambulância que traz ele também ficou doente, ou seja, são inúmeras as causas relacionadas aos serviços que atrasam o diagnóstico. O tabagismo e o etilismo excessivo na pandemia, decorrentes da ansiedade, do medo de ficar sem emprego, do medo de morrer, do medo de desenvolver uma doença ruim também e não ter um suporte, não são vistos a curto prazo, mas sim a médio prazo, e com certeza a longo prazo. Mas a intensificação desses hábitos de fumar e beber realmente nos preocupa muito mesmo, porque os relatos de pacientes, eles muitas vezes chegam a ser assustadores, como por exemplo, não, eu antes da pandemia eu fumava uma carteira a dia, agora eu estou fumando três carteiras a dia, ou seja, eu estou sem trabalho, ou eu estou em casa não podendo sair, ou eu não me adaptei bem ao home office e fico fumando o tempo todo, porque se vocês pararem para pensar, 60 cigarros dia, gente, é muito cigarro, é um atrás do outro, né? Então isso dificilmente é possível se você sai para trabalhar, pegar ônibus, conviver socialmente. Mas se você está em casa, sozinho, trabalhando em home office, ou sem trabalhar, sem poder sair em função do distanciamento social, a intensidade desse tabagismo, ela aumenta de uma maneira muito fácil. Nós sabemos que o perfil dos pacientes que fumam e que bebem muito é um perfil de ansiedade, ou seja, a maioria dos pacientes fumantes ativistas tem um grau de ansiedade bastante importante, e vem no cigarro ou na bebida de uma maneira de, entre aspas... De fuga, né? Mudar um pouco essa ansiedade. De fuga da realidade. Que, na verdade, só gera mais problemas. Com certeza. Não resolve nenhum problema e gera outro. Exatamente. E não só o impacto na questão do câncer de boca, como na saúde, de uma forma geral, em vários sentidos, né? Sim. Saúde mental, inclusive, também, né? Com certeza. Obesidade, hipertensão, problemas de infarto, ABCs, enfim. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre tratamento, né? Quais são os tratamentos mais modernos para o câncer de boca? Bom, o cirurgião dentista, ele tem um papel importante na orientação do paciente na prevenção do câncer, orientando o seu paciente, porque o paciente que fuma e bebe, ele não tem só câncer de boca, ele tem outras lesões que precedem, ou problemas na gengiva, problemas de pigmentação da mucosa, então é fácil para um dentista identificar esses hábitos no paciente, que não tem nem nada a ver com câncer ainda. Mas, então, a orientação para os pacientes sobre a importância de parar esses hábitos, a orientação dos caminhos certos, caso necessário, a orientação do autoexame, isso são funções que visam a prevenção. O diagnóstico precoce, ou seja, analisar uma lesão, encaminhar de uma tensão primária para a tensão secundária, realizar biópsias ou citologia esfoliativa, que são exames que podem identificar os primeiros estágios do câncer, tudo isso são funções do dentista. Além disso, o suporte durante o tratamento oncológico e na reabilitação. No entanto, quem trata o câncer é a equipe médica. O primeiro, no hospital universitário, por exemplo, nós temos uma relação extremamente boa, extremamente próxima com a equipe de médicos do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, que é quem faz a primeira opção de tratamento, que é o cirúrgico. Cabe já salientar aqui, Rafaela, que a cirurgia oncológica, ela sempre vai trazer sequelas. Por quê? Porque nós estamos falando em tirar um pedaço do lábio, em tirar um pedaço da língua, em tirar um pedaço do céu da boca, e isso vai trazer sequelas na fala, na mastigação, na deglutição. Então, é muito difícil uma cirurgia oncológica não trazer sequelas, mas ela livra o paciente da doença. Então, é necessário. Somado à cirurgia, temos também a radioterapia, que é o tratamento que destrói, que mata as células cancerígenas, as células malignas, na verdade, através de radiações, e temos, em último caso, não tão frequente, a quimioterapia. A quimioterapia associada à radioterapia, geralmente, são os casos de tratamento mais graves, quase que paliativos, ou seja, onde o prognóstico de vida do paciente é menor. Então, sem dúvida, sempre que a lesão puder ser removida cirurgicamente, ela deve ser feita. A radioterapia, complementando a cirurgia, ou seja, ajudando a eliminar células que podem ter permanecido no local onde foi feita a cirurgia, também é bem importante. E a quimioterapia vem só num estado, num momento, digamos assim, de diagnóstico mais tardio. Mas esses tratamentos todos são realizados por equipes médicas. Sim. Doutora, você coordena o Ambulatório de Estomatologia do Hospital Universitário de Florianópolis, que é referência no tratamento de câncer de boca e outras doenças. A nossa equipe foi até lá e preparou uma reportagem mostrando como é que esse trabalho funciona. Dá só uma olhada. O Ambulatório de Estomatologia do Hospital Universitário em Florianópolis funciona há 25 anos e é referência no atendimento a pessoas que apresentam lesões de boca ou com diagnóstico de câncer bucal. O Ambulatório recebe pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde de todos os municípios de Santa Catarina. Até o início da pandemia eram atendidos cerca de 1.400 pacientes por mês no local. Todo o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Doutora, a gente viu aí o trabalho do Ambulatório, do qual você é coordenadora. E só reforçando, as pessoas não podem procurar diretamente o Ambulatório. Não é assim que funciona, né? Não. As pessoas devem procurar a unidade básica de saúde, ser examinadas pelo seu médico ou pelo seu dentista, e a partir da unidade básica de saúde, que é a atenção primária, dependendo da cidade, esse paciente vai ser encaminhado para a atenção secundária, que são os centros de especialidade odontológica. Muitas cidades, ou algumas cidades de Santa Catarina, já têm estomatologista, então eles conseguem fazer o diagnóstico da lesão no setor secundário. O hospital universitário, na verdade, é uma referência terciária. Nem todos os pacientes deveriam ir ao hospital universitário, mas sim aqueles que realmente têm uma fase da doença mais grave. No entanto, como muitos municípios de Santa Catarina não têm estomatologista na sua rede, nós fazemos atenção secundária e terciária. Ou seja, nós fazemos as biópsias, o diagnóstico precoce também, e todo o suporte às sequelas de tratamento oncológico. Então, não adianta bater na porta do hospital, porque nós somos 100% regulados SUS. Ou seja, o sistema que leva o paciente até nós se chama SISREG, sistema de regulação. Agora, tem uma coisa importante que apareceu durante a pandemia. Nós já tínhamos um projeto, na verdade, uma colega nossa, a professora Marinesa, ela já tinha um projeto há algum tempo, de telediagnóstico em estomatologia. E na pandemia nós conseguimos botar esse telediagnóstico para funcionar. Então, o que acontece? O cirurgião dentista, ele está numa cidade do interior. Ele faz uma foto com o seu próprio celular, preenche uma espécie de um formulário disponível na rede, isso eles sabem como fazer, e manda as informações pelo teleestomatologia. A nossa colega, também estomatologista, ela faz uma triagem. E a partir dessa triagem, ela disse, não, isso pode ficar aí na sua unidade, ou isso vai para um centro de atenção secundária mais próximo na sua região. E isso, ou tal lesão, tem que vir ao HU, porque é um paciente com características especiais. Então, esse projeto, que junta-se com o projeto de estomatologia, que é um projeto de extensão universitária, ele envolve, nós envolvemos residentes, dentistas residentes, dentistas do próprio serviço, alunos de pós-graduação, e infelizmente, na pandemia, não conseguimos envolver alunos de graduação. Mas, então, nós temos extensão universitária, ensino, informação, pesquisa, atrelado, tudo funcionando como uma coisa só, como devem ser os ambientes de hospitais universitários. Agilizando aí bastante o atendimento e prestando um atendimento com mais eficiência, né? Agora, doutora, e quais os casos mais comuns que vocês têm recebido aí no HU? Olha, antes de falar isso, eu gostaria de salientar que nós estamos com um índice de absenteísmo, ou seja, faltas muito grande. Nós sempre trabalhamos com um número de faltas em torno de 25% a 30%. Na pandemia, a média de absenteísmo foi de 40%, 42%. Isso é muito alto. Significa que quase metade das pessoas que tiveram uma vaga aberta, que ocupam um espaço para ser atendido, não estão comparecendo. Muitos não estão comparecendo porque não conseguem, não tem transporte, ou estão doentes da COVID, ou de outras doenças, ou tem, enfim, tem um problema local. Mas, infelizmente, muitos não vão porque esquecem, ou porque não está doendo, ah, não vou mais, e porque tem medo. A palavra medo, ela afasta muito as pessoas de buscar atendimento, elas têm medo de um diagnóstico ruim. Então, isso é muito complicado. Na pandemia, se evidenciou, ou seja, de 25% a 30%, nós fomos para 40% ou mais de faltas de pessoas que estavam agendadas, estavam reguladas pelo SUS e que não compareceram. Então, isso é um número bastante preocupante. É bastante preocupante. Neste ano, neste ano COVID, nós tivemos 695 agendamentos de pacientes. Desses, 476 foram efetivados e 279 não compareceram. Então, vejam, 279 pessoas deixaram de ir ocupar o lugar de outras 279, né? Com relação aos anos anteriores, nós tivemos uma queda de 30% a 40% de número global de atendimentos no serviço. Isso já também em função da pandemia, com certeza. É, além de ocupar a vaga de uma outra pessoa, são pessoas também, pacientes que vão adiar um tratamento, né? Ou seja, uma doença que pode e deve se agravar ainda mais, né? Exatamente. Muitas vezes perde a consulta por medo, só conseguem uma nova consulta depois de 3, 4 meses, e aí nessa nova consulta já tem dor, já tem um desconforto maior, mas nós já estaremos trabalhando com o diagnóstico tardio, né? Doutora, nosso tempo está terminando assim bem rapidamente, eu gostaria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores, uma mensagem final. O autoexame é importante, ou seja, as pessoas têm que conhecer a sua boca, seus lábios, têm que ir na frente do espelho, têm que se conhecer. A restrição ao máximo possível do tabagismo e do otinismo, o ideal era que ninguém fumasse, ninguém bebesse, mas tentar fazer com que esses hábitos ocorram de uma maneira social, ou seja, apenas em algumas situações, controlar realmente esses fatores, cuidar com a exposição solar, se proteger e buscar atendimento tão logo alguma coisa diferente apareça na sua boca. O diagnóstico precoce, ele é fundamental, ele é a diferença entre a pessoa ter uma qualidade de vida após o tratamento e não ter, né? Então, nós podemos e temos tratamentos bons que funcionam, tem sequelas, sim, mas nós temos como contornar essas sequelas, no entanto, se o diagnóstico for tardio, isso fica muito limitado, fica muito difícil de acontecer. Prevenção é a palavra-chave, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na Nossa Saúde. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim, então, a gente encerra o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência, até uma próxima.